E termina no dia 31 deste mês o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Quem não acertar as contas dentro da data limite fica sujeito à multa. Até agora já foram enviadas mais de 21 milhões de declarações à Receita Federal. A Daniele já está acostumada. Todo ano ela entrega a declaração do imposto de renda logo no início do prazo. Eu tento sempre possível declarar no início até para receber antes a restituição. Já o Cláudio é do time que sempre acerta as contas com o Leão aos 45 do segundo tempo. Eu sou do time da prorrogação. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado. Vai até o dia 31 de maio. Quem não declarar a tempo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Além da multa, a Receita Federal pode cancelar o CPF. E sem CPF, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O ideal é reunir todos os documentos e não deixar para a última hora. Juntar tudo e levar para o seu contador de confiança para você fazer o quanto antes. Que é o ideal para você evitar atropelos, multas, suspensão do seu CPF e etc. E só lembrando, deve apresentar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Quem também recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Também deve declarar o Imposto de Renda quem, em 31 de dezembro, possuía bens ou direitos de valor total maior que R$ 300 mil. E para quem tem dúvida na hora de preencher a declaração, a Receita Federal disponibiliza canais de atendimento presencial e online. Seja o canal por aplicativo, seja por e-mail, seja no site com perguntas e respostas, com chat em tempo real. O importante é que a Receita Federal está preocupada em dar todas as orientações para que o contribuinte possa preencher com precisão as suas declarações. E o contribuinte pode doar parte do Imposto de Renda para fundos que apoiam idosos e crianças e adolescentes. O valor máximo a ser doado é de 6%, sendo até 3% para cada fundo.